Olá povo brasileiro, hoje eu estou aqui para falar desse livro, A Revolução dos Bichos, escritor Jorge Orwell. Esse livro eu já li, também já vi o filme de animação baseado nesse livro, e esse livro foi escrito na década de 1940, mas a história dele é atual como se fosse escrito nos dias de hoje, depois do ano 2000. Então assim, esse livro aqui, Jorge Orwell, A Revolução dos Bichos, tem um personagem que é um porquinho chamado Bola de Neve. Esse porquinho Bola de Neve, ele vira inimigo do porcão grandão chamado Napoleão, que quer dominar a fazenda inteira. Na realidade ele acaba dominando a fazenda inteira, o porcão Napoleão, ele pega os filhotes de uma cadela, uma cadela pastora, e começa a criar em segredo, junto com ele, dentro do quarto da fazenda. E esses cachorros da raça pastor alemão, eles foram doutrinados, ensinados pelo porcão Napoleão, e passaram por uma lavagem cerebral ao ponto de ter obediência cega. Aí, os cachorros, quando eles já estão grandes, estão próximos do tamanho de um cachorro adulto, ainda não são completamente adultos, mas já estão em um tamanho bem grande. Esses cachorros, eles se tornam extremamente violentos. Aí, o porcão grandão, que se chama Napoleão, que domina a fazenda, expulsa os seres humanos da fazenda e começa a governar a fazenda, ele considera que todas as pessoas, todos os animais que questionam a maneira dele governar a fazenda, como inimigo. Ele considera que todas as pessoas têm um pensamento diferente, como inimigo. E o primeiro a ser punido, por ter um pensamento diferente, é o porquinho bola de neve. E esse porquinho bola de neve é expulso da fazenda pelos cachorros. E aí, quando ele é expulso, nunca mais volta à própria fazenda, porque os cachorros acabam matando esse porquinho do lado de fora da fazenda, longe da visão dos outros animais. Os outros animais não sabem que o porquinho bola de neve morreu. Por isso, o porcão Napoleão, que é o mandante do assassinato, ele começa a inventar histórias de que esse porquinho bola de neve, ele está sabotando tudo, todos os planos da fazenda. O porcão Napoleão quer construir um moinho de vento. Aí, como eles são animais, não tem dedos como ser humano, constroem o moinho de vento, muito mal feito. Aí, quando vem a primeira chuva, a primeira tempestade, primeira ventania, o moinho de vento cai, é destruído pela natureza. Aí, o porcão Napoleão, bota a culpa no porquinho, que voltou escondido para sabotar a construção. Então, esse porquinho, ele virou o inimigo imaginário. Tudo de errado que existe na fazenda é o porquinho imaginário, é a bola de neve, ou o porquinho bola de neve, que é o inimigo. Então, tudo isso vai acontecer, todas essas sabotagens que vai acontecendo, que é o próprio porcão bola de neve que faz, o próprio porcão, não, o porcão Napoleão. É ele que faz a sabotagem, é ele que não sabe governar, é ele que faz tudo errado, mal feito, porque ele é um animal. Então, ele pega e bota a culpa no porquinho bola de neve. Isso é uma parábola. Tudo isso acontece hoje. Por quê? Vocês podem pensar, por exemplo, no âmbito religioso. Nas religiões cristãs, por exemplo, tem um inimigo imaginário, que é o diabo. Tudo que acontece de errado na vida do povo é o diabo, que é o culpado. E bota a culpa no diabo, o inimigo imaginário. Na realidade, são as consequências naturais dos próprios atos das pessoas que fazem receber o pagamento do próprio ato. É a que se faz, é a que se paga. É a lei do retorno. Não tem nada do diabo. É a própria pessoa que recebeu a consequência do próprio ato. Mas botam a culpa no diabo, porque o diabo é o inimigo imaginário, semelhante ao porquinho que foi assassinado fora da fazenda, esconderam o corpo lá do porquinho. Então, todo mundo que questiona é considerado inimigo. Na religião, quem questiona as doutrinas da religião, quem questiona os ensinamentos da religião é taxado como herege, é blasfemador, é amigo do cão. Então, tudo isso é exatamente o que acontece aqui. Aí tem outras coisas, por exemplo, na política. Na política tem aqueles, os partidos políticos. Vou dar o exemplo do PT. O PT, ele acha que todo mundo que pensa ao contrário deles é inimigo, é coxinha, é perseguidor, é revolucionário. Ó, quem é revolucionário são eles mesmo, o próprio PT. E o líder do PT, o porcão, que é o Lula, ele se levanta contra todo mundo, que tá contra ele, e bota a culpa no inimigo imaginário. Ó, o negócio lá não é meu não. Aquele prédio lá não é meu não, é do meu amigo. Só que o amigo dele é o amigo imaginário. Não é? É, tudo aqui. O livro de George Wallowell, da década de 1940. Ó, tem outras coisas também. Por exemplo, na internet. Na internet, tem a briga entre internet e televisão. A televisão, Rede Globo, é contra a internet. E o povo da internet é contra a Rede Globo. Aí, a Rede Globo fica sempre falando, olha, cuidado, a internet é mentirosa, a internet é perigosa. Só que esse perigo da internet é um perigo imaginário. Qual é o perigo que tem de divulgar os conhecimentos? É exatamente desacreditar a televisão. Então, por isso, a televisão inventa inimigos imaginários. Eles nunca dizem quem é que está na internet dizendo mentiras. Mas ficam dizendo, ó, a internet é mentirosa. Mas, na hora de botar as crianças para estudar, eles preferem falar, olha, procura no Google. O Google sabe de tudo. É, o mesmo Google que divulga as mentiras, também divulga a verdade. O mesmo YouTube que divulga mentira, também divulga a verdade. Então, essas mentiras que a Rede Globo fala que tem na internet, é tudo, é, sai daqui. Do livro de George Orwell. É o inimigo imaginário. O mentiroso imaginário. Então, ó, não tem só esse detalhe. Tem muitos outros detalhes. Eu tô falando desse porquinho, que é um dos personagens. O porquinho, é, bola de neve. Que ele é considerado inimigo. Mas, na realidade, ele está morto. Então, é, tem outras parábolas aqui, no livro de George Orwell, que é muito importante. Você que está me assistindo, ler. Leia este livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. E você vai entender a estratégia de guerra que está sendo usada contra o povo para deixar o povo burro e preso na escravidão mental. A escravidão mental é gerada porque, por quem está no governo, está em cima. E quem está em cima nem sempre é tão inteligente assim. Eles só se aproveitam das outras pessoas que são menos informadas para divulgar as mentiras. Então, a nossa defesa é sempre a informação. A informação está aqui, no livro, na leitura. Leia o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.